Eu conheço caras que foram dependentes de hipotenai, hipotenai, uma droga desgraçada, teve, Julião, na nossa época, hipotenai era pré-treino, era modinha, todo mundo tinha um hipotenai no bujão, eu já tomei hipotenai, não sei se você tomou, Julião, todo mundo da antiga tomou hipotenai, claro, já tomei muito hipotenai pra treinar, quem não? Aquela merda. Hoje eu olho e falo assim, cara, como é que eu podia fazer isso, cara? Exato, anfetamínico, parente próximo de cocaína, primo direto. Cara, hoje eu tomo uma dose de óculos pra treinar e acabou, tá louco e me faz super bem, eu olhava e falava assim, cara, eu treinava, a gente usava hipotenai pra treinar braço, não era pra fazer o treino mais louco de perna. Existe uma confusão mental muito grande, as pessoas buscam esse efeito da doideira, entendeu? Tem gente que fala, eu não quero esse pré-treino, esse pré-treino não serve pra nada, eu quero um que fica ligadão, parece bala. Só que aí quando a gente amadurece, a gente descobre que não é isso. Cami? Você ia falar alguma coisa? Eu ia transportar do Pocanai, que também já tomei. Mas pro Diuretic Centrum. Sim. Eu achei o laudo aqui. Você ficou sabendo disso? Teve uma época que vários influenciadores lançaram um produto chamado Diuretic Centrum. E... O pré-treino injetável. O pré-treino injetável. E ele vendia a seguinte coisa. Cara, ele te deixa doidão no treino, mas quando você vai dormir, você não tem o rebote do... Do pré-treino. Não, do pré-treino não. Do Pocanai, porque ele se colocava como concorrente do Pocanai. Eu sou a evolução do Pocanai. Por quê? Eu tomo, você vai ficar doidão igual o Pocanai, só que na hora de dormir você vai ficar tranquilão. Ele não corta a tua fome igual o Pocanai, você vai comer bem. E cara, e aquilo era tão assustador, porque os influenciadores, eles se apaixonaram, quem era patrocinado, se apaixonou tanto pelo projeto, ou influenciado pelo investimento financeiro que eles tinham. A gente também não pode culpar o atleta, às vezes o cara tá ali ganhando o dinheiro dele, mas a gente tem que responsabilizar sobre o que ele tava fazendo. Ganhando o dinheiro dele ou não, ele tava ferrando com a vida de um monte de gente. Ele batia no peito e ia pra cima. É, você tá falando mal do produto? Você não sabe, esse produto aqui é uma evolução científica, tudo tal. Aí eu falava assim, como é que alguém pode vender um produto injetável como suplementação? Eles estavam tentando botar na nossa cabeça, assim, na cabeça do público, que isso aqui era um pré-treino. Cara, não existe pré-treino injetável. Pai amado, aonde a gente chegar, se a gente chegar no nível que tiver que tomar um pré-treino injetável, você não gosta de treinar. Se você gosta de treinar, cara, uma dose de Horus, uma dose do pré-treino, do Pânico, do pré-treino da marca do Itinho, uma dose de um pré-treino convencional tem que te fazer bem. Na década de 80, você chamava-se Bach, isso daí. É a mesma coisa, não muda. Você tomar algo que seja injetável, anfetamínico, pra te manter ativo e treinando em alta performance? Julião, os caras tomavam, isso eu nunca tive coragem, nem você, eu tenho certeza, mas os caras tomavam potenai na veia. Eu já vi, Renato. Eu já vi assim, ó. Você já viu assim o cara fazendo? Já, já. Cara, tem um vídeo de um menino tomando um potenai na veia. Maurício, se você puder achar aí, o moleque, é um vídeo de uns 20 segundos, o moleque ele toma uma dose de uns 10 ml, ele começa a babar, velho. Meu Deus. Ele começa a babar, ele fala, nossa, bateu. Você entendeu? Só que se ele morrer, doutor, o que vai? Vai tomar esteroide, claro. Se ele morrer, caiu morto, o que vão falar? Quero esteroide. Ele tem aproximadamente 20 de braço. Ai, que desgraça. Eu achei o laudo do Diuretic Centrum, ele tinha anfetamina. Esse aí, se liga, ó. Ó o tamanho da seringa. Meu Deus, cara, tem 10 ml é o bujão inteiro. Eu tô falando pra você, cara. Tá injetando o Fanta. Dá play, dá play. Tá injetando o Fanta, doutor. Ó. Cara. Cara, isso é pra cavalo de 600 quilos. Vai escorrer. Aí bateu já. Nunca tomei, acredita, Júlio? Eu já vi, mas nunca tive coragem. Cara, ele tá jogando um bujão. Ele tá com força, né, velho? Pressão total, bicho. Um bujão eu nunca tinha visto, Júlio. Ó, ó a baba vindo. Ó. Outra, beleza, hein? Desceu a lesma ali. Nossa, corta isso aí, Maurício. Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, cara. Pra você ver o que virou hoje, entendeu? Nossa. Tchau. 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 Tchau.